Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Vou apresentar para vocês o Windows 7 da versão 3.0 e já vai estar disponível a ISO aí pessoal, para vocês baixarem, tá bom? Vamos lá. Deixar disponível aqui. Aqui, você já pode utilizar a formatação, tá bom? Deixa eu só... Deixar disponível aqui. Deixar disponível aqui. O Windows 7 versão 3.0 ISO vai estar disponível aí para vocês baixarem, pessoal. E aí... E aí... 64 bits, né? Se eu colocar em 86, vai ficar em 32 bits, tá bom? E já vai começar a formatação, tá? E aí... 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 Amém. 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 Esse Windows 7 na versão 3.0, ele é muito rápido pessoal, ele é muito rápido. Ou para quem já está usando, sabe a performance e como que essa máquina trabalha, né. Amém. 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 Estou aqui finalizando, pessoal, essa versão do Windows 7 3.0 e se vocês quiserem baixar isso, está disponível aí embaixo do meu canal, tá bom? O vídeo aí embaixo, tá? Amém. 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 Tá aí, pessoal. Windows 7 versão 3.0. Olha só, pessoal, que maravilha, hein? Vou entrar aqui na configuração e olha aí, Windows 7, olha a versão, Windows 7 Lite 3.0, tá bom? Utilizando o processador quad, que é o cabo com a 8400, 266 giga air, da giga de memória. Perfeito, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, pessoal, e até a próxima. Tchau.